Comprar direto da fábrica é uma boa, agora quando a fábrica tem suporte, vende qualidade pra você, melhor ainda. Trishop já tá 26 anos, né Paulo? Tradição passando de pai pra filho, agora o filho tomando conta e olha que tá dando conta do recado mesmo, né? Vamos lá, eles têm preços baratos pra você e eu quero começar desde a moda... Você tem moda infantil aqui também? Não, não. É o feminino e masculina? Feminino e masculino. Eu quero mostrar aqui bermudas em malha, essa não, um cóton estampado, tá? Desculpa. Tem várias estampas pra você escolher, por quanto, Paulo? 1,5. 1,5. E as regatas também, o mesmo preço? 1,5. Regatas estampadas pra você aproveitar, inclusive pro carnaval, né? Quem gosta de usar com uma bernuda pra pular carnaval, olha só que preço bom pra você na Trishop. Camisetas, essas camisetas aqui, você vai fazer por quanto? 1,800. 1,800. Olha só, estampas coloridas, tem até do Pinóquio aqui. 1,800 aqui na Trishop é preço de fábrica pra você e mais uma coisa, eles vendem também pra atacado. Preço melhor ainda? Preço melhor ainda. E olha, já tá o preço ótimo. Aqui bermudas, essas femininas em jeans, várias lavagens, olha que bermudas bonitas. Por quanto, Paulo? 2,5. Não dá pra nem acreditar. 2,5. Black jeans também. Olha só. 2,5, gente. É preço demais. As masculinas também, o mesmo preço. Tudo 2,5. Tem também várias lavagens, só que dessa vez pro modelo masculino. Essas outras camisetas aqui, uma qualidade superior, a malha ótima, punho legal, né? Estampas bem coloridas, por quanto? 2,800. 2,800. O preço tá bom, qualidade você encontra aqui na Trishop de fabricante mesmo. E os vestidos estampados? Vestidinho, 3,800. De malha, também bem fresquinho, 3,800. Você que vai pra praia ainda, aproveita o preço que a Trishop tá com promoção até o próximo sábado. Domingo eles estão abertos aqui de que horas? Até que horas? Das 9 às 17. Até as 17 horas, na rua Antônio de Barros, 1103, no Tatuapé. O telefone, Paulo? 295-0922. Me fala uma coisa, dá pra segurar um chequinho, se o pessoal estiver meio apetado? A gente faz qualquer negócio. Pode vir, que você não vai sair sem comprar. Então, telefone daqui, 295-0922, com estacionamento quase em frente. Trishop?